Por que Deus selecionou a pequena Belém e então não escolheu essas grandes cidades? E elas tinham nomes maiores e mais histórico espiritual, mas você sabe, Deus tem uma maneira de fazer as coisas, simplesmente sua própria maneira acerca das coisas. Estou tão feliz de que ele tenha, está vendo? Às vezes, ele toma coisas que não tem histórico espiritual ou que não tem histórico algum. E é por isso que ele é Deus. Ele pode tomar algo que não é nada e fazer algo a partir disso. E isso, isso é o que o torna Deus. Isso é o que nos faz amá-lo. Isso é o que faz com que nós, gente pobre, demos valor a ele. Porque, mesmo sendo pobres, não se conhece seu passado. Ainda assim, Deus pode fazer grandes coisas conosco se chegar a nos colocar sob seu controle.